Salve, salve, galera! Estou aqui para fazer um comunicado a vocês, que sempre conferem o nosso trabalho. Sou presidente da Comissão de Cultura e Esporte também aqui da Câmara do Esporte de Cascavel e como ativista cultural, também defensor da cultura da cidade de Cascavel, faço uma indicação 256 para que possamos avançar. Claro que a gente tem a indicação, tem os termos do regime interno 143 para que nós possamos fazer um pedido, estamos encaminhando ao excelentíssimo senhor prefeito Eleonaldo Paranes para que possa então solicitar esforços com o objetivo de determinar a Secretaria do Esporte e Cultura para que coloque o quanto antes aí no digital 01, digital para fins de subsidiar então um financiamento para ajudar os artistas de Cascavel, é um chamamento público que já está em vigor, está para rolar, mas nós queremos que dê servidade. Nós sabemos que a nossa classe cultural foi atingida em cheio, deveria não podendo se apresentar, aglomeração de pessoas, mas como Curitiba também já está tendo a liberação de uma verba, vamos nos mesmos moldes. Então não vejo nenhum problema, nenhum impedimento de ordem legal para que esses recursos sejam transferidos, levando automaticamente a possibilidade, caso necessário, a Secretaria de Cultura e Cascavel vai criar um novo regramento, por exemplo, apresentações virtuais, como também já acontece nas suas lives, mas agora de uma forma, uma possibilidade maior de receber então esses recursos. Então solicitamos os executivos, solicitamos a Secretaria do Esporte e Cultura o quanto antes nós possamos colocar em prática essa situação. Então a indicação está feita, ficamos ao mesmo tempo aguardando possibilidades, emergenciamento, porque na verdade os artistas estão parados, fazendo suas lives em casa, mas não está fácil. Então é a nossa maneira também de poder o quanto antes trabalhar e implorar a nossa cultura de cascavel. Que Deus nos abençoe. Forte abraço a todos.